Com o que ele falou, eu não concordo, e absolutamente nada, 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 nada. É um absurdo o que ele falou. Mas eu vou respeitar a idade, vou respeitar ele. Começando tudo menos bola, Crack Neto, que eu quero saber o seguinte. Muito bom, muito bem. O senhor está sozinho na sua residência nesse período? Não. Porque a família está viajando. Como é que está esse período sozinho? Vamos deixar bem claro que o pessoal da TV, foco, né? É. Eu não me separei, os caras fizeram uma matéria lá, que Neto se separa da esposa. Uma manchete mentirosa. Uma manchete extremamente, muito deselegante, fala a verdade. Deselegante. Deselegante, né? Neto se separa da esposa e é detonado pela mulher. Por que é isso? Dona Sandra está com saudade. Não está porra nenhuma. Está tudo certo. Vou convidar o Edilson para ficar comigo lá no final de semana. Eu e ele. Melhor não. Melhor não. Vamos lá. Não, eu e ele não... Eu e ele. O Edilson, você está convidado para ir lá para a gente conversar, tá? Para bater um papo, para você saber a verdade. Proibidão pela Anvisa, Melzinho do Amor. Faz sucesso na 25 de março. Já tomou o Melzinho do Amor? Dizem que é um tipo um novo Viagra. Ah, teve a... Eu não vou falar o nome. Teve uma... Que trabalha aqui na Band, que estava vendendo. Ah, é? Lembra o que eu te falei? Podia ser uma boa. É, falou que é... Que é grande, que não sei o quê. Que falou que, pô... Que a rola fica mais dura do que madeira. A gente diz que o negócio é melhor, né? É, é. Mas eu não preciso disso. Não preciso? Não, não preciso. Não, nem aqueles dias assim. Não, a verdade não. A verdade é assim. Eu já tomo o ômega 3, já tomo suplementos. Oh, na verdade. Eu já tomo o Fortiviron. Opa, Fortiviron grande. Fortiviron é bom pra caramba, pessoal. Você não precisa tomar uma coisa que você não sabe de onde que é. É. Se você pegar aquilo ali que está sendo vendido, você não sabe quais são as coisas que estão lá. Melzinho do Amor. Então é melhor você tomar o Fortiviron. Aí você toma aquilo lá, pronto. É, realmente não está certificado pela Anvisa. Pô, desculpa. É complicado. Vou tomar uma porra dela? Melhor pegar um viagrão logo e... Ah, não tem só viagra. Pô, começando os outros da bola. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus proteja todos nós. Vamos, filho de forte. Isso, beleza. Valeu. Vamos embora. Alexandre Frota, seu amigo, teu parceiro. Eu li. Diz não se arrepender dos fênios adultos. Ele ganhou até o cachê. Ele ganhou 500 mil pelo filme. Ganhou um apartamento de 180 mil. E aí ele falou, pô, eu estava precisando de dinheiro. O trabalho dele, cara. O trabalho dele, cara, gente boa, gente fina, sabe? Firme, forte. O que esse cara fez aí na pandemia em relação às aglomerações. Esse cara é um baita cara. Esse cara é um cara maravilhoso. Chegou a ver algum filme dele, não? Eu só vi o que ele estava trepando com a Rita Cadillay. Filme pornô é exibido em unidade de saúde municipal. E prefeitura faz B.O. Alguém aprontou aí, né? Aí tá errado, né? Cidade de Florínia. Falar a verdade, teve no jornal hoje, lá o programa da Maju. Sim. Que apareceu um monte de coisa. Apareceu o cara trepando. Você não lembra? Tem sempre um... Você não lembra? Eu não sou contra filme pornô. Pronto. Diga-se de passagem, eu adoro. Eu também. Eu gosto. Agora, eu não posso botar um filme pornô na escola do meu filho. É, lógico que não. Sabe? Então, você não pode fazer isso, cara. Agora, no motel, tudo bem. Porra, no motel. Moço, você vai no motel pra assistir filme pornô, cara? Vai pra meter, né? Você é burro. Pois é. É que tem gente que quer assistir pra... Que isso? Pra, tipo, imitar as posições. Não, você tem que assistir filme pornô em casa. É. Quando você tá sozinho. O que que adianta assistir filme pornô no motel? Pô, mas no motel tem um monte. Você não morou no motel? Mas eu morei sozinho. Conta aquela história lá. Não, eu morei no motel overnight três meses. Era do amigo meu. E quando eu fui trabalhar na Record, eu não quis morar em hotel. Um motel hoje, pra quem não sabe, pô, é muito melhor do que você ir pro hotel. Aqueles caras que vêm um dia, dois dias, três dias. Você vai. Primeiro que você não precisa pegar recepção. Segundo, você bota o seu carro e ninguém vai te ver. Entendeu? Só que é o seguinte, é uma merda, né, cara? Tem seis filmes pornô, sozinho. Você bate p*** toda hora. Até a hora que a p*** nem sai. Jornal Extra. Preço dos combustíveis deve continuar a subir nos próximos meses. Pode superar a barreira dos sete reais. Ué, mas o próprio presidente, no curral dele lá, ele disse que, no curralzinho que ele fica, ele disse que quem paga é a gente, né? Rapaz, mas tá caro, hein? Porque a Petrobras, não sei o quê, que pá, 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 que pá, pá, pá. Ele mesmo disse tudo isso. Fico imaginando quem anda de Uber. Você vai deixar eu falar ou não? Você vai deixar... Eu só tô te dando elementos. Não, mas eu sei todos os elementos. Você quer falar, você... Com o Uber só, o Uber já tá com o dedo. Com a perna, né? Não, não sei quem. Lembra, pode pegar o começo. Primeira matéria, Bosco. Pra mim, o vizinho. Vê se ele falava alguma coisa. Não, eu falo. Vê se ele me interrompia. Com você, eu falo. Cascão, o que você acha de isso disso aí? Vamos lá. Não, eu quero saber a sua opinião. Não, não, eu quero saber a sua. Eu acho... Na verdade, eu acho que tá f***. Ninguém tá andando mais de carro. Não é assim, não é só o... Cara, isso aí é um absurdo, 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 absurdo. Aí você sabe o que acontece? Você sabe o que vai acontecer? Aí sobe o quê? A passagem. Aí sobe tudo. Porque tudo sobe por causa da gasolina. Então, se você botar sete reais... Ah, você tá... Então, esse país aqui tem jeito. Vocês vão continuar com ele? Se vocês quiserem continuar, o problema é seu. E teve essa história aí, ó. Sérgio Reis convocou a greve dos caminhoneiros. Ah, eu não vou entrar nessa... Eu vi. Entendeu? Aí eles desmentiram, né? É, o Ministério desdenhou. Na verdade é essa. Eu não vou... Eu vou respeitar... A... A figura do Sérgio. A figura do Sérgio Reis. Eu vou respeitar. Mas com o que ele falou, eu não concordo. Você não concorda? E absolutamente nada, 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 nada. É um absurdo o que ele falou. Mas eu vou respeitar a idade, vou respeitar ele. Homem é morto após briga motivada por coxinha. Mentira, senhor. Como pode, né? Coxinha, coxinha? Coxinha de frango, coxinha de galinha. Por quê? Os dois estavam num pôr de combustível. Um teria obrigado o outro a pegar a coxinha da mão dele. Aí deu um rolo danado. Dois motoristas. Você vê como o mundo tá perdido, não? No mundo não tá perdido a peridade. E as pessoas, né? Hoje, qual o significado da vida? Você morrer porque você discutiu com um cara por causa da coxinha. Eu vou falar por mim, vai. Às vezes, eu não dirijo mais. Hoje, eu vim dirigindo o meu carro. Cara, as pessoas cortam você, as pessoas. Pega o celular, irmão. Não tem respeito. É, aí você vai brigar. As pessoas estão morrendo. A coxinha é só um detalhe. Diz que os dois estavam em efeito de bebida alcoólica. Ah, entendeu? Então, meu irmão, desculpa. Piada, né? Não dá. A polícia rodoviária inicia testes com drogômetros. Não basta o bafômetro, agora tem o drogômetros. O que é isso? Nas rodovias federais. Que, entre outras coisas, pegam substâncias psicoativas, como cocaína, maconha, fetamina e outras coisas. Eu acho que essas pessoas... Tá certinho, velho. Tem que fazer tudo isso. Tem que... A gente não sabe o quanto... Tava assistindo o Fantástico antes. Você viu que as pessoas levam os diamantes, ouro. Não é mais por avião, é por carro. Agora é tudo por carro. Então, cara, você tem que revisitar todo mundo. Eu acho que a polícia rodoviária federal tem que partir para se beber de todo mundo. Coibir todo mundo. A lei... Você tem habilitação? Não tem? Não dá. Você bateu, você bebeu? Xilindró, 30 anos. Mas não pode, não faz nada. Não sei. É duro. Se o Cílio joga um videogame... Até o Júlio aprendeu. Olha, essa é a notícia da Folha de São Paulo. A empresa limita para duas horas o tempo de jovem diante do videogame. Empresa do quê? Na China? Na China. É, porque eu vejo os meus filhos, às vezes eles ficam cinto, seis, sete... Vão dormir quatro horas da manhã. Eu já tive dia que eu acordei e o Gustavo tava no... Não no videogame. Ele tava num jogo, mas também gosta de videogame. Qual é? Você como pai, você faz o quê? Você proíbe? Eu acho que tá errado. Proibir. Eu acho que você tem que botar limites. Qual é o limite? Você vai jogar duas horas, três horas, quatro horas. Final de semana, você pode jogar seis horas, cinco horas. Porque eu tava vendo... E outra coisa, no celular dá pra ver quanto tempo você usa de celular, né? Isso. Pô, teve um dia que eu vi um dos meus filhos, pô, ele tava com doze horas. Caramba. Usando o celular. Falei, opa, aí você... O que você faz? Eu não sou... Eu não proíbo nada. Mas você tem que tomar atitude como pai. O Talibã toma Cabu e volta ao poder no Afeganistão após 20 anos. Cara, eu vi os caras vindo em Cabu, dentro do avião. Eu vi um cara do avião caindo do avião. O avião já tinha levantado. Você imagina só as meninas, as mulheres, o que vai acontecer com as mulheres no Afeganistão. Que não podem estudar o que eu tava vendo. Não, não pode fazer nada, cara. Não pode fazer nada. Quando eles tiraram os talibãs, todo mundo tirou a barba. Agora vai ter... Sabe? Cara, foi uma coisa terrível o que aconteceu aí. Preocupante. Aí eu tenho medo, cara. Eu acho que a gente tá bem próximo de uma guerra aí. Mas é isso aí, galera. Se inscreva no canal do Crack Neto. Semana que vem tem mais. Youtube.com.br Crack Neto 10. E é isso, né, Crack? É isso aí. Pode escrever, que eu vou até ligar pro amigo meu e escrever isso aí. É importante. E entrar no canal. Isso. Eu nunca vi, mas verei. Não, você nunca assistiu o filme pornô? Não, do Alexandre, eu tô falando. Pô, você gosta de assistir a Bruna Gosta. Eu gosto mesmo. Mas é que do Alexandre eu não vi. Porque você vai sentir, você vai ficar constrangido porque você conhece ele. É, não é legal. Mas que bobeira, velho. Não, mas tudo bem. Eu vou assistir ainda, Alexandre. Ah, tem que assistir, pô.